Música Ok Habemos Papa Estamos em direto do Vaticano Onde o novo Papa Acaba de seguir A varada da Bísica de São Pedro O chefe mágico da Igreja Católica Muito foi aplaudido pela Multipam O Papa Francisco é agredido Diz-se que o São foi antecipado Está tarde Sai pela Por agora é tudo nesta RISP E aí